Adeus ano velho, feliz ano novo, vamos de Valhalla, como é que se pronuncia? Valhalla, Valhalla, Cerveja Mística, significado sombrio Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Preja Manicos agora em 2018 Ninguém acreditou, mas estamos aqui em 2018 Essa maravilha aqui foi nos enviada mais uma da cerveja da incubadora Piedade Piedade é uma vitibia, ela harmoniza bem com pratos leves e principalmente com frutos do mar E com águias e lobos ela harmoniza? Porque essa cerveja é protegida por águias e lobos Valhalla significa salão dos mortos Caraca, hein? Então galera, aqui ó, a cerveja tem 16 IBU Ela também tem 7 GBC, que é aquela coloração dela Ela tem 5% de ITU alcoólico E vamos ver o que essa cerveja promete, né cara? Becadinho pro nosso amigo, semana que vem William, William, William Aguarde, William William Carneiro, aguarde Não adianta escrever, a sua americana vai sair aqui semana que vem 2018 tem novidade, arroba brejamaníapos aqui, ó, ó E vamos beber, vamos beber Vamos lá, vamos beber essa cerveja E rapaz, vamos lá Caraca, aroma Fruta cítrica, né? Fruta cítrica Aroma Coloração amarelo Aroma lima da pérsia Curva, como pede o estilo A espuma De baixa consistência E só vai te cobrar a mexidinha na garrafa, hein? É, no final de semana Olha a mexidinha Tem gente que cobra, né? E É engraçado que eu já tomei várias vitibias, cara Bogard, hein? Até a da oceânica Daivin, né? Lembra daivin? Cara, o cheiro dessa aqui é muito presente É só isso, cara Tá muito boa Então, sem delongas Saúde Você sabe como é que se diz saúde russo? Não sei Não sei Isso estudar Rapaz Falando a verdade Para os nossos amigos aqui A gente dá notas, às vezes Para uma outra vitibia Que nós já trouxemos aqui no canal E achamos maravilhosa Aí a gente bebe uma vitibia Nova Bizarro isso, né? E é maravilhosa também Vamos dar o quê? Dar nota 11? Não, aí chega Fica com a régua lá em cima Como o próprio Renato diz, às vezes Que a galera que está chegando agora No mercado em cervejinha Ela está botando a régua lá em cima, cara Cara, vamos falar logo aí Sem cortes, hein? Sem cortes Eu acho que, porra Cara Por que Sem palavras Porque você parece que está, sei lá Babando ovo Mas eu acho que Quando o cara faz uma cerveja Que ele coloca história na cerveja Coloca Qualidade Qualidade Coloca história Olha, porque a gente entrevistou Nós entrevistamos lá Eles Eles contaram a história A cerveja ia ficar boa O cervejeiro artesanal Ele não faz uma cerveja por fazer Ele não faz uma cerveja para pagar dinheiro O ganhar dinheiro é consequência E aí você só bebe cerveja boa, cara Não é Vocês precisam experimentar, cara É nota 11, como o Fábio falou É nota 11 É nota 11 O roco ficou alterado Olha só A questão que eles falaram já Que eles prepararam muito essa cerveja Antes de poder fabricar em grande quantidade Então Muitas vezes a gente vê aí A galera meio entusiasmada Com vontade de botar a cerveja para a rua E não testa antes a cerveja Então ele juntou Conciliou, né? Na verdade A boa receita dele Com uma boa cervejaria Que é a Piedade Que dá um suporte muito bom e tal E, cara Nota 10 Parabéns aí, pessoal da Bahala Cara, sensacional Vai fazer sucesso, cara Esse ano Bem que o O André da Piedade Chegou para mim e falou Vou apresentar a vocês Um cara que vai fazer muito sucesso em 2018 Então Cerveja sensacional Parabéns aí Bom, as minhas considerações para a Bahala Essa Vite Beer Que foi uma agradável surpresa Lembrando sempre Aqui vocês não vão encontrar comentários de Beer Sommelier De técnico cervejeiro Jamais Nosso Papo de Barra A nossa proposta aqui É trazer para vocês que não tem conhecimento De cervejas artesanais Que venham junto conosco Que nós temos pouco conhecimento também A gente vai descobrindo juntos Descobrindo juntos Eu vou fazer Vou cometer um pecado aqui Sim Eu vou fazer uma leve comparação Com a Praia Sim Que nós provamos na feira Lá na Tijuca É uma cerveja sensacional Muito aromática Com as especiarias Muito boa Eu acho que você já fica satisfeito Só de sentir o aroma dela Ela tem média carbonatação Ela é turva A espuma é pouco consistente É, pouco consistente E na boca a sensação é Sensacional É só vocês provando essa maravilha Procura Valhalla Procura Porque vocês não vão Muito boa Muito boa Não vão Não vai ser viagem perdida É sensacional É, curte lá Curte lá Deixa eu ver se tem aqui Valhalla Beer Deixa eu ver se é isso Valhalla Beer No Instagram Então Assim que eles começarem A colocar Pro lugar Em alguns bares E tal Dá uma olhadinha Que eles devem colocar No Instagram deles Bota aqui Valhalla Beer E segue os caras Vale a pena Pô, eu acho que Nesse caso aqui Vale até a gente comentar Algo a mais Cara, vale Não me corta não Não me corta não Vale sim Olha só Os caras mandaram bem Na cerveja Na marca É muito bonita a marca E no rótulo também Os caras fizeram Do início ao fim O trabalho deles perfeito Então pessoal Não esqueça de curtir Nosso canal Arroba Breja Maníacos Curte lá Compartilha Todos os vídeos Comentários Fotos E etc E Se for Dirigir Não beba Se for beber Chama a gente Que agora é da prisão Cuidado Tchau 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 Tchau